O cara que começa a vida com dinheiro O pai não dá uma educação decente pro verme Aí ele cresce ganhando tudo do papai, da mamãe Aí faz 18 anos ganhar carro Aí faz não sei o que, ganha apartamento Aí ganha emprego na empresinha do papai Então ele vai ter um carro foda pra caralho Pra pegar as cocotas O resumo de vida dele passa a ser esse, por quê? Porque ele é um bosta Então ele não tem nada a oferecer pra sociedade Além de exibir a ostentação, entendeu? Não tem o que ele tem E não o que ele é Caralho, chupa essa, porra! Porra! Aqui é sabedoria, rapaz!